Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, bom dia meus queridos com a energia dos anjos, eu vou tirar uma carta e essa carta vai trazer uma mensagem especial para você, vamos ver o que o anjo traz, o anjo está trazendo paixão, olha que linda mensagem, que seu dia seja lindo, completamente iluminado, apaixonado com a energia dos anjos, um beijo meus queridos e até o próximo, bom dia!